Rai, que vai dar ele localizar! Amém. 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 e aí tem uma palavra senorita eu amo você eles estão falando realmente romantic mas embora não tem mais estávamos um um mas esse tipo tipo um Porque tudo muito tanto. Testa coisa que o tema da parede da uma idol. Quando alguém faz music? Ok, vamos lá. Deixa uma ganadora uma ma legislation que tem que faz music. Ok, vamos lá. Você vai te cair a dominar, mas quando você faz music, você vai te cair a banra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente não sabe, mas não tem a gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então, a gente tem os três filhos que estão aqui. A gente tem que ir embora da Tamil Nadu, a gente tem que ir embora. Esse é o Ivan Sankar Rajavar. Agora, a Margarine, a Margarine, uma transferência, uma bench-bar. o game changer of Indian cinema Mr. Pa Ranjitha Sir, você está aqui Você está aqui em Margari Você está aqui em Margari Não, 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 não. Não é isso. Se você for um problema, você vai sair do mundo. Isso é um problema para você. Isso é um problema para você. Eu estou feliz. E... Parenja, senhor... Aqui tem um amor. E com a talento, tem oportunidades. Tem oportunidades. produzido. É fenomenal. É me inspirando a fazer mais. E é isso que nós somos. Quando eu falo sobre uma coisa, eu falo sobre uma coisa, eu falo sobre uma coisa. Então, vamos continuar. Você tem vários talentos, mas eu tenho uma fila. Então, isso está acabando. Mas, quando eu falei, eu falei para o vídeo, eu falei para ele, eu falei para ele, ele está super. Tem um energia. Mas, quando você está a voz, quando você está a voz, tem um tempo, e um controle, isso é muito importante. Então, você não sabe como isso, é muito inspirado. Obrigado. Não, você está aqui, você está trabalhando para ele. Um... 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 você tá fazendo você, você care, em que você tenha um golpe aqui! Wait, wait! Sothiam a sottimamente O que nunca está chegando a um Te amo a todos Love you all Thank you Andri Sir Acompa Ranjit Avargan E aí Anoja Sondesha Que a gente Acompa JV JV Sim, sim, sim. Mas você já está muito emocionada. Você já assiste o music. Você já está fazendo o trabalho. Eu estou vendo o mesmo que a gente se vê. O que você vê como música? Uma música é muito forte e eu fico muito emocionada. E como um... Eu sei que eu estou fazendo o meu Pai na música. Eu estou fazendo a vida. E da esteja da minha vida. Eu estou muito feliz. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor.